Mano, já vai fazer bem uns 5 anos que eu trabalho com música, que eu produzo músicas, né? Assim, tem uns 4 anos e pouco, mas pelo menos eu acho muito tempo. E o que poucos sabem foi que quando eu comecei, eu comecei na área de beats, cara. Eu me interessei bastante por fazer beats, eu achava ali da hora. Então eu resolvi procurar como fazer beats na internet, coisa que eu não encontrava de jeito nenhum. Era muito complicado achar, mano. Mas eu sei que como não tinha conteúdo, eu mesmo fui lá na Play Store, baixei o Band Pass, que é o aplicativo que eu usava lá no comecinho, foi lá onde eu desenvolvi boa parte das minhas habilidades, porque era o único aplicativo de beats gratuito que você encontrava. Até esses dias eu tava lembrando disso, mano, e resolvi baixar o Band Pass, tá ligado? Pra dar uma olhada nos meus projetos, já que o aplicativo é todo online, fica tudo em nuvem. Todos os meus projetos, desde o início, estão tudo aqui. E eu baixei pra relembrar, né? Ver alguns projetos. E no meio disso tudo, eu encontrei o projeto, um projeto de um beat aqui, cara. Que quando eu fiz ele, foi um dos beats que na época eu achei o beat mais incrível do mundo. Eu falei, caraca, eu tô foda, mano. E eu vou tá mostrando ele pra vocês. Eu tô aqui na tela do Band Pass, pra quem nunca viu como é que é o Band Pass aí, ó. Tem muito conteúdo de Band Pass aí no canal, aí se você quiser aprender. Mas eu vou tá mostrando esse beat aqui, cara. Não me julguem, foi um dos primeiros beats que eu fiz. E se liga como é que ficou. Eu lembro que eu costumava colocar essas automaçãozinhas aqui no comecinho, que é pra começar baixinho e aumentando. Eu achava isso incrível, mano. E a parada que eu tentei fazer aqui foi uma música no estilo Badzono. Uma música triste. Foi isso que eu tentei fazer, tá ligado? Só pra você não falar que música triste foi esse o propósito. Eu não sabia bem de produção, tá ligado? Então eu saia colocando reverb tudo, mano. Os instrumentos aqui tudo tem reverb. Hi-hat, clap, a melodia, os acordes, tudo tá só o reverb. E fica aquela ambientação toda desnecessária, velho. Mas faz parte, né? Pessoa que tá começando é muito normal você que tá começando a errar, mano. Tem esses erros, mano. Olha a tagzinha. File, break, beat. Cara, hoje eu vendo isso daqui eu penso, como que eu fazia isso, mano? E por causa disso que eu tive a brilhante ideia de refazer esse beat. Falei assim, cara, e se eu fizesse esse beat agora, em 2022, né? Tipo, quatro anos atrás. Bora ver realmente o que eu aprendi em quatro anos e o que eu poderia melhorar nesse beat aqui. Aqui tá o projeto pronto, mas eu vou tá mostrando tudo certinho o que eu realmente alterei, né? Começando aqui primeiramente pelos acordes, que são aquela harmonia da música. Eu vou tá abrindo bem aqui o mesmo conjunto de acordes que eu fiz no beat lá no Bandpass, né? Aqui no Bandpass, na verdade. Tá tudo muito grande, mas foi esse o acorde que eu fiz, ó. Gente, você vê que os timbres do Bandpass, eles são sujos. Esse piano aqui, ele é bem sujo. O próprio piano tem ruído nele. Isso prejudica bastante a qualidade. Já lá no FL de PC não tem isso. Nem no FL Mobile tem isso. Os timbres são totalmente limpos e bem semelhantes aos de PC. Por isso que eu recomendo ele. Mas aqui você vê que a melodia toca assim. No projeto novo, eu resolvi tirar isso. Eu tirei aquela melodia que faz. Eu deixei só os acordes. Os mesmos conjuntos de acordes que eu usei lá, eu usei aqui. Eu mantive, tá ligado? Porque eu não quero mudar esse do beat. Eu quero só melhorar ele. Então, eu mudei aqui. Tirei, né? Aquela parte do tum, tum. Que fica repetindo. Eu mantive os acordes. E aqui no meio, eu acrescentei um novo acorde. Que é pra fazer meio que uma quebra de acorde ali pro próximo acorde. Um acorde de preparação. É o que eu fiz aqui. Então, a melodia saiu daquele lá. Tum, tum. Pra isso daqui. E é isso daí. Você viu que o timbre é mil vezes melhor, tá ligado? Bem mais ambientalizado. Bem mais estéreo. Mais bonito. É um timbre bonito de se ouvir. E aqui você vê também que eu adicionei meio que um strumming. Que é uma sensação de... Como que eu falo? É uma forma de deixar mais natural o piano. Onde você não deixa tudo retinho aqui, ó. Você põe um depois do outro. Que ele vai tocar tipo... Vai tocar... Como eu tirei aquela melodiazinha do... Eu quis colocar uma aqui. Preencher mais. Então, eu acrescentei algo que possa preencher mais isso, né? Que é uma melodia secundária aqui. Secundária não. Primária. Porque eu não mostrei uma. Aquela lá era o conjunto de acordes, né? A harmonia. Então, essa melodiazinha que eu fiz ficou assim, ó. É isso aí. Show de bola. Você vê que ela também ficou bem ambientalizada. E ela não ficou com muito ataque. O que seria o ataque? Seria a nota iniciar rápido. Então, tipo, a nota começa... Não é igual um piano. O piano, ele começa assim. Ele tem aquela pontada no começo. Aquela lá começou assim, ó. Isso eu fiz aqui no Nexus. O plugin que eu tô usando aqui é o Nexus. Nexus 2. Tanto lá pra fazer os acordes, eu usei um gram piano, né? E aqui eu usei esse preset aqui, ó. É o preset do próprio Nexus. Esse PN Soft Changes and Teen, né? Eu defini esse preset aqui e alterei o envelope desse preset bem aqui, ó. Você vê que eu alterei aqui o ataque. O ataque tava retinho assim. Eu dei uma alteradinha aqui, que é pro ataque não começar de uma vez. Não começa... Se liga como é que começa com o ataque rápido, ó. Quando você deixa um ataque muito rápido em todos os instrumentos, eles ficam meio que... Fica muito confuso. Isso aqui já dá uma sensação mais da hora. Ah, e pra você aí que curtiu isso daqui e você quer aprender a fazer beats também, saiba que eu vou te ensinar, mano. Eu vou te ensinar a fazer beats tudo do básico. Mesmo que você não saiba de nada. Pra criação de beats, você tem que aprender muita coisa. Você tem que saber teoria musical, que é algo muito importante. Se você quer criar beats, se você quer fazer suas melodias, você tem que saber. E isso é uma das coisas que eu ensino no meu método Produtor Mobile. Que é o meu curso de produção de beats pelo celular. Mesmo que você não saiba de nada, você vai sair de lá fazendo o melhor beat possível. Pelo celular, eu juntei todos esses quatro anos de conhecimento. Tudo isso que eu aprendi nesse tempo todo e juntei e coloquei nesse curso, mano. Lá você aprende, como eu falei, a usar o aplicativo, a teoria musical, como mixar, masterizar, como vender beats, como que você ganha dinheiro vendendo beats. Tem tudo, tudo isso. Aquele curso conta com mais de 80 aulas, 12 horas de conteúdo e você vai curtir bastante. Tudo isso pelo seu celular, cara. O único curso que vai te ensinar isso. Você pode estar entrando bem na descrição e clicando em Produtor Mobile. Eu tenho dois cursos. Que é o Jovem MC, que é pra cantores, pra você aprender a mixar e masterizar. E o curso de beats, que é o Produtor Mobile. Não vai clicar errado, não. Entra aí na descrição, clique em Produtor Mobile e saiba mais, mano. Outra coisa que eu fiz também foi adicionar umas cordas. Cordas pra dar preenchimento. Tanto que você vê a posição que eu fiz elas aqui, você deve estar pensando. Caraca, o que é isso? Quem faz beats deve estar... O que é isso, tá ligado? Você viu que eu adicionei elas bastante oitavadas aqui, velho. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso pra dar um preenchimento em todas as áreas. A nota é sempre a mesma, uma nota de lá. A diferença é que eu botei uma oitava acima, outra oitava abaixo e uma bem mais abaixo. Que é pra quê? Pra dar uma abertura mais de frequência. Eu tava sentindo que a minha melodia tava bem aguda. Eu poderia ter adicionado uma nota oitavada lá nos outros instrumentos. Mas eu não queria, tá ligado? Daria um peso maior, só que eu não queria dar um peso maior no piano. Eu queria um piano bem leve ainda, não queria um piano pesado. Então por isso eu adicionei essas cordas. E essas cordas eu fui lá e abaixei algumas oitavas pra não deixar totalmente aguda. Eu queria o som das cordas, porém queria um som das cordas grave também. Por isso que eu adicionei essas notas oitavadas aqui que faz esse efeito que eu quero. Dá um preenchimento. E é um som bonito, cara. Esse som de cordas dá um somzinho bem da hora. Esse preset eu peguei aqui do VST do Omnisphere, né? Que é um dos mais usados aí. Eu cliquei aqui, uma hora abre. Acho que vai travar. Nossa, vai travar meu FL ali, mano. Aqui, ó. Abriu aqui, mas eu fui lá em Guitars. Desci aqui e escolhi Classic Nylon Guitars, né? Que era meio que um violão. Esse preset aqui tinha um violão também que faz... Só que eu vim aqui, ó. Você pode estar mexendo no preset, configurando ele também. Eu vim aqui e desabilitei o violão. Que é pra ele não tocar o violão. Se eu habilitar, se eu... E aqui na melodia, na melodia 2 agora, né? Lá no projeto inicial eu tinha feito outra melodia. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Eu fiz essa primeira melodia bem aqui. E aqui eu fiz essa outra melodia também, ó. Você vê que esse timbre era totalmente sujo. É uma melodia muito... Muito rápida, muito que... Não sei, na minha visão não tava encaixando muito com o estilo. Então eu resolvi fazer uma melodia mais soft. Uma melodia mais leve. Que desse mais abertura no beat, tá ligado? Então eu recriei a melodia. Eu tentei usar o máximo das notas possíveis que eu usei naquela melodia. Pra manter a mesma, né? Porque eu não quero fazer um beat totalmente diferente. Só queria aperfeiçoar. Mas ficou assim a melodia. Com um timbre totalmente diferente também. Muito bom esse timbre aqui. Ficou perfeito essa melodia também. Mas aqui deixa eu mostrar toda a melodia que eu criei. O conjunto de melodia, né? Lembrando que antes só tinha os acordes e a melodia. Eu adicionei mais dois instrumentos em cima desse beat, tá ligado? Pra vocês não falarem... Ah, mas você alterou tudo. Não, não alterei praticamente nada. Eu só adicionei coisas, beleza? Isso aí, perfeito, mano. E assim, eu resolvi voltar com esse conteúdo de beats aqui. Porque o meu canal de beats tá de volta. Eu apaguei todos os meus beats antigos. Eu tinha parado com o canal de beats há mais de um ano. Mas agora que eu peguei o embalo, cara. Eu vou tá lançando beat lá toda semana, entendeu? Beats esse que você pode tá usando no seu projeto. E com uma promoçãozinha especial. Além de todos os beats estarem com desconto. Se você adquirir um beat lá no canal de beats. Você vai levar mais quatro beats totalmente de graça. É isso aí mesmo. Você só vai pagar um e vai levar cinco beats. Essa é uma promoção de inauguração, tá ligado? Por essa volta. E se você faz músicas. Se você quer monetizar sua música. Quer ganhar dinheiro com sua música. E sei lá. Talvez você não tenha comprado um beat. Porque é muito caro. Vai lá no canal. Quatro beats. Você vai ganhar de graça lá. Então dá uma olhada lá. Se um beat encaixar com você. Vai lá na descrição e adquire o beat. E pra você que assiste esse canal aqui. Eu preparei mais um desconto só pra vocês. Um cupo de desconto exclusivo. Pra inscritos aqui do canal. Se você ir lá no canal. Curtir um beat. E adquirir ele. Você vai levar ele na promoção. Você vai comprar um. E levar cinco beats. E se você digitar o código de desconto. FIILTRAP. Você vai ganhar mais desconto. Em cima do desconto. Você vai pagar quase nada por cinco beats, mano. Mas corre lá. Uma promoção de inauguração exclusiva. Vai bem na descrição. Tem a opção de canal de beats. Tem no comentário fixado. Que eu vou deixar aí também. Esse beat aqui. Tá disponibilizado lá no canal de beats. O beat completo. Caso você se interessa nele. Cara. Você não tem nada a perder. Vai lá. Partindo pra bateria agora. Pra vocês dão uma ligada na bateria. Como é que era. Isso era bem escroto, mano. Não vou nem mostrar isso tudo aqui. Porque tá feio. Essa bateria aqui. Eu realmente. Quando eu fui fazer. Eu fiquei. Cara. Eu não consegui tancar. Eu não consegui nem. Tipo. Deixar igual. Eu resolvi. Cara. Eu vou fazer isso aqui do zero. Eu vou refazer essa bateria do zero. Tá ligado? E assim que ficou a bateria, né. Eu comecei aqui. Eu fiz um clap. Pra marcar o tempo. Padrão de qualquer beat. É esse padrão aqui. Mudei os timbres também. Porque aqueles timbres estavam péssimos. Nenhum combinava com o outro. Então eu resolvi mudar. Hi-hat também. O hi-hat ele tava tipo. Tava muito lentinho. Eu senti falta de um hi-hat mais presente. Tá ligado? Então. Deu um hi-hat mais presente. Mais de trap. Os hi-hats não tinham nenhum slide. Nenhum. Tá ligado? Também tem o kick, né. Que é o batidão lá. Eu mudei alguma coisinha. Eu não deixei. Eu dei mais uma variada. Porque tava muito repetitivo lá. Esse kick. Eu só acrescentei ele. Pra poder dar uma pressão a mais no hi-hat. Tá ligado? Porque o hi-hat não podia bater sozinho. Apesar de que podia. Mas eu queria dar uma pressãozinha a mais. Emédio sem nenhuma percussão aqui nos contra-tempos. Padrão. Eu acho que eu fiz isso lá também. Um crashzinho. Que é pra poder dar aquele início. Gostosinho. Já dá aquela entrada da hora no beat. E o hi-hat é um pesado. Que eu mudei. Aquele hi-hat tava muito horrível, véi. E meio que o beat saiu disso daqui. Pra isso daqui. Parece outro beat totalmente diferente. Porque eu mudei muita coisa. Tinha muita coisa a se melhorar, mano. Mas melhorou. A mixagem. Tudo tá batendo mais limpo. Mais da hora. Então, cara. Quatro anos. Fizeram muita diferença. Ah, e se você quer ver esse beat aqui completo. Como é que ele ficou. Todos os instrumentos. Você vê que eu fiz uma automaçãozinha aqui. Eu também acrescentei alguns efeitos bem aqui de... Alguns ruidinhos, né. Fiz uma estrutura nova. Esse beat completo. Ele tá muito da hora. Se você quiser ver ele completo. Eu vou tá deixando o link bem na descrição. Eu vou tá disponibilizando ele lá no meu canal de beats. Cara, eu voltei com o canal de beats, tá ligado? Essa promoção tá muito da hora. Inclusive, esse beat aqui. Se você curtir ele. Se você quiser cantar em cima dele. Você pode adquirir a licença dele. E assim quando você adquirir a licença dele. Se você levar a licença desse beat aqui. Você ganha mais quatro beats de graça pra você usar. E como você quiser. Então, tá bem na descrição. Dá uma olhada lá. Pra ver o beat completo também. Como é que ele ficou de fato, né. Você que tá com curiosidade. Dá uma olhada lá. E se inscreve lá no canal de beat. Porque como eu falei. Cada beat que você adquirir lá. Você vai levar mais quatro. Totalmente de graça. Pra você usar como quiser. Essa promoção tá muito da hora. Então, é isso daí. Esse foi o vídeo. Passa lá no canal de beats, tá ligado? Dá uma olhada lá no curso. Tá muito show. E é isso daí, mano. É nice. Valeu, falou. E aí 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 Obrigado.